Música Gente, fala galera Então meus amores, tudo bem com vocês? Como é que você está? Tudo bem? Graças a Deus Hoje eu vim trazer um vídeo de recebidos pra vocês E eu espero muito que vocês gostem Vocês já estão vendo pelo título Mas se você quiser conferir, não sai daí Continua assistindo o vídeo e vem comigo Então gente, sem mais delongas Porque eu não quero ficar fazendo muito vídeo comprido Aqui no canal E eu recebi essa minha paletinha Que eu já vou mostrar pra vocês De um sorteio que teve no canal Da Bela Magrela E eu gostei muito de ter participado Desse sorteio Demorou um pouquinho pra chegar, mas chegou Com a graça de Deus, deu tudo certinho E eu vou mostrar pra vocês esse produtinho Que eu estou apaixonada Ela me mandou um mimo a mais Pela demora da entrega Mas ela entregou tudo certinho, deu tudo certo E eu vou mostrar pra vocês agora Eu já abri como vocês podem Queria mostrar pra vocês, mas Gente, não consegui, não aguentei Eu estava falando com a minha amiga Estava falando com a Aline Custódia No telefone, no imo Pelo celular E acabei mostrando Não consegui me conter Mas eu deixei aqui Do jeito que veio Pra vocês conferirem, tá? Ela veio assim Tudo embaladinho Tudo bonitinho Bem embalado, tá? Gente, ela veio E Vou abrir aqui pra vocês Poderem ver Veio exatamente assim, ó Dentro Esse aqui foi o mimo a mais Que ela me deu Por ter demorado um pouquinho Pra chegar a paleta, tá? Eu vou abrir aqui com vocês Antes eu Veio uma cartinha, tá? Não vou ler pra vocês Pra não ficar o vídeo muito longo Ela escreveu à mão Tudo bonitinho E ia falando Que ela me mandou Um presente Feito É Artesanalmente, tá? Ela fez Especialmente Pediu pra fazer Especialmente pra mim E ninguém vai ter Esse brinco Porque é Feito Artesanalmente Então Nunca ninguém vai ter Um brinco igual o seu Então vou abrir aqui Pra vocês verem, tá? Gente, ó Tô abrindo aqui E o brinco É divo Digníssimo Olha isso, gente Gente, a coisa mais linda Deste mundo inteiro Olha isso, gente Lindo Olha a riqueza de detalhes, tá? É um brinco feito à mão E ele é lindo, gente Assim, eu achei a minha cara Achei tudo divo Não vejo a hora de usar Lindo, né? A minha cara Tudo de bom Agora eu vou mostrar pra vocês A paletinha Dessa marca aqui, gente Eu não sei falar, tá? Inglês É Warmy Palette Warmy Palette Uma coisa assim São, pelo que eu entendi Acho que 88 cores, tá? E vamos abrir então Essa paleta Porque eu já falei pra vocês Que recebidos Eu tenho que gravar assim Porque senão Recebido É, recebido, né? Porque eu recebi Esse é o recebidão E aqui, ó Deixa eu tirar aqui pra vocês Veio dentro desse saquinho Que acabou saindo junto Tá? Veio dentro desse saquinho E ela é assim, ó Linda, diva Magnífica Gente, é muito bom Ganhar com esse sorteio Em breve vai ter sorteio aqui De dois mil inscritos, hein? Veja a hora E eu vou abrir aqui pra vocês Poderem ver, ó Ela é linda Essa paleta Já deu uma fusticada Aqui nas sombras Ó, ela tem um espelho aqui Tem um plastiquinho Aqui em cima E vem essas cores divas Lindas Gente, ó Muita cor neutra Muitas cores Muitas cores Eu vou deixar mais fotinho Lá no blog, tá, gente? Com riqueza de detalhes Pra vocês conferirem Ó A coisa mais linda Eu vou deixar suorte lá Tudo bonitinho pra vocês Tá bom? Se você tiver mais curiosidade Quiser saber mais Sobre essa paleta Qualquer coisa Eu vou deixar Tudo lá especificadinho No blog pra vocês Tá bom? Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Foi um vídeo bem curtinho Assim, tá bom? E se você gostou do vídeo Não esquece de dar aquele joinha Compartilhar E divulgar Que outras pessoas Também assistam Eu vim aqui compartilhar Com vocês Porque eu também gosto De compartilhar Essas coisinhas com vocês E é sempre bom Pra gente também Ficar por dentro De algumas marcas Algumas coisas E eu vou testar Essa paletinha Eu falo pra vocês O que eu gostei E se eu gostar Eu também falo pra vocês Lá no blog, tá bom? Não deixe de me seguir Pras minhas redes sociais Estarão todas aqui abaixo O Instagram É arroba FalagaleraS2 A fanpage É facebook Barra falagalera123 E o blog Onde eu vou deixar Tudo mais detalhado Lá pra vocês www.falagaleraS2.com Fique por dentro De todas as novidades Se você ainda não é inscrito No canal Não deixe de se inscrever Aqui neste botão Aqui, ó Tá bom? E não deixe de clicar No botãozinho De atualizações Pra receber bastante Atualizações Dos meus vídeos Saber sempre quando tem Novidade aqui no canal Tá bom? Meus amores Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Mãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã